Olha, e investimentos aí de 8 milhões de reais estão sendo feitos aí numa obra de urbanização lá na Lagoa do São Joaquim, na zona norte da capital. Você está vendo aí as imagens das obras do São Joaquim. Hoje o prefeito da cidade de Terezina fez a visita nessa obra. O São Joaquim, na zona norte da capital, é muito conhecido na cidade de Terezina por conta da grande quantidade de lagoas que existe na região. E aí foi feito, inclusive, um complexo, que é o Lagoas do Norte. E, além da urbanização dessa região, tem também todo o trabalho para garantir que essas lagoas não transbordem, evitem problemas ali para as comunidades. Então, é um trabalho realmente de muito impacto. Foi feito ao longo de várias gestões, com investimentos, inclusive, Elivaldo Barbosa, estrangeiros, na recuperação das lagoas da zona norte. Banco Mundial. Hã? Banco Mundial, né? Banco Mundial, muito bem. O projeto do Banco Mundial. Então, está aí em parte, claro, desses recursos também, com recursos próprios da Prefeitura de Terezina. Vamos lembrar que, no passado, essa área toda, Elivaldo Barbosa, era a área de alagamento. Turma, lá, se fosse há décadas atrás, já estava se preparando para o início das chuvas e os riscos dos alagamentos e do aumento do nível das águas. É, são duas estações. Uma estação fora da lagoa e a outra dentro da lagoa inundada. Era área de riscos permanentes. Agora, com o projeto de urbanização das lagoas, o programa Lagoas do Norte, que já não foi totalmente concluído, mas já tem um impacto extremamente positivo, tanto do ponto de vista da paisagem, como também da qualidade de vida dos moradores dessa região, da capital piaviense. Durante essa agenda, o Tássio Cruz gravou uma entrevista com o prefeito doutor Pessoa. Ele disse que agora o foco dele será no cuidado de assuntos importantes da casa dele e da família dele. Vamos ver o que disse o prefeito. Pelo menos qualificar mais a administração lá em casa, eu vou. Porque abandonei um pouco lá a minha casa, cuidando da casa dos outros, com toda maestria, com toda dedicação. Pelo menos, se não vou administrar uma outra coisa lá em casa, eu quero cuidar mais, porque os cães, a família, etc., deixei a Deus dará. E eu agora estou já pronto para dar aquela repaginada na administração família. A vida começa pela família. Aí a agenda, a pauta, portanto, de doutor Pessoa, a partir de agora, serão esses cuidados mais domésticos, Lívia, na declaração dele. É, Jules, pelo que a gente pode analisar, até da forma que o prefeito discute esse assunto, é uma pausa que foi necessária, que será necessária a partir de agora, porque foi um mandato muito desgastante, foi um mandato muito difícil ali para a imagem do prefeito e para a própria relação com ele, com a população. Porque ele entrou no arco do herói, né? Ele entrou ali sendo um político muito benquisto, muito conhecido, muito popular entre os trezinenses, e logo em seguida houve uma sequência de dificuldades que acabaram acometendo ali a gestão. Então, agora, eu acho que o mais coerente, concordo ali com a fala do prefeito, será dar uma pausa para ele entender qual será o futuro dele dentro da política, se será em busca de um outro cargo majoritário, de um cargo proporcional, ou ficar ali nos bastidores. É muito comum, né, que a partir de um certo tempo, aquele político que já foi, já ocupou cargos públicos, ele tem ali um papel mais de articulador, mais de unir forças, não necessariamente de estar nos holofotes.